O jeito mais fácil do mundo de resolver integral por partes, ele só serve para quando a gente tem função aritmética, trigonométrica e exponencial. Como você vai fazer? Essa integral é integral por partes. Você vai colocar aqui o seu u, que é o ux³, e aqui você vai colocar o seu dv, que é elevado a x. Você vai derivar até dar zero aqui. Derivado de x³, 3x², derivado de 3x², 6x, derivado de 6x, 6, derivado de 6 dá zero. E aqui, integral, você vai integrar esse lado. Integral de elevado a x, elevado a x, integral de elevado a x, elevado a x, integral de elevado a x, elevado a x, elevado a x, e aqui também, elevado a x. E aí você vai multiplicar cruzado, todo mundo, respeitando a seguinte regra, isso você multiplica por mais, por menos, mais, por menos. Então qual é a resposta dessa integral? Tenho certeza absoluta. x³, vezes elevado a x, menos 3x², vezes elevado a x, mais 6x, vezes elevado a x, menos 6, vezes elevado a x, mais a constante. Está resolvido.